Música E por tudo que eu fazei, nunca esquecerei Sei que tu coisas, mas não há perdão O nosso love foi curto, like um anão Baby, atiraste no meu coração E ainda por cima da minha paixão Cacarinho e amor, tu fizeste no chão E agora estás aqui me dando como chão Sai, sai, sai Ou desaparece, então Baby, quando eu te amava Tu me desprezava Já não sou teu homem Baby, quando eu te amava Tu me desprezava Já não sou teu homem Quando eu te amava, tu dizias que não Vamos namorar, tu dizias que não Agora estás aqui implorando perdão Eu digo que não Quiseste me trocar com outro homem Dizendo que eu não era um perfeito homem Não chora, mulher Não chora, baby Bebo no seu love e era tão feliz Mas não adera mais, te abandonaste a mim Sei tudo no teu mundo, baby Não cuidaste de mim Não cuidaste de mim Não chore Baby, quando eu te amava Tu me desprezava Já não sou teu homem Já não sou teu homem Baby, quando eu te amava Tu me desprezava Já não sou teu homem Every day you wanna me Baby, please leave me I don't wanna you again Tudo que eu queria até Foi sem eu saber Baby, don't last again Eu não quero nem saber O que vai acontecer Eu não quero mais saber O que vai acontecer Não sou teu homem Tu quiseste outro homem Happy, quando eu love E que seja bem feliz Meu coração já não bate pra ti Mas diz que te ama Mas não bate pra ti Meu coração já não bate pra ti Já não bate Já não bate Já não bate Já não bate Please, oh, oh, oh Oh, 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 oh Baby, quando eu te amava Tu me desprezava Já não sou teu homem Baby, quando eu te amava Tu me desprezava Já não sou teu homem Baby, quando eu te amava Tu me desprezava, já não sou teu homem Eu não sou teu homem